E aí pessoal, aqui é o Davi. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Mario e Luigi Superstar Saga. E antes de mais nada, deixe aquele like, inscreva-se no canal. Bom, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior, conseguimos montar com os quatro fragmentos do Feijão Estelar, restaurar todo ele. E estamos de volta aqui em Reino Feijão. E eu dei um polinho no Café Estelar, fiz alguns drinks de aumento de status. Já ensinei, já mostrei como se faz em um dos vídeos anteriores. Depois conseguimos mais, até porque são feijões bem comuns de se obter. E aqui estão as misturas. Vou usá-las em Mario e Luigi, dividindo igualmente entre os dois, dependendo aí de seus status, que estão precisando mais. Certo? Isso é muito bom. E conseguimos os feijões verdes, o Rá Rá, né? Com os inimigos em batalhas. E os feijões claros, os Rê Rê, conseguimos em jogos minigames, pula-cordas e nas minas com o carrinho do velhote. Nossos status e equipamentos no jeito. Os melhores da atualidade, digamos assim. Estamos prontos, nossa localização e o nosso próximo objetivo. Porém, neste vídeo fazeremos umas coisas extras, tipo os itens secretos, questzinhas, essas coisas. Vamos logo pegar o nosso cano de atalho e seguiremos direto para o cano 2. Porque chegou a hora de dar um upgrade em nossas marretas e aprender também mais um ataque avançado aí com o Luigi. Pelo caminho, vamos recuperar os feijões Rá Rá. Nenhum objeto. Eu equipei uma medalha no Luigi que atrai itens ao vencer as batalhas. Funciona bem. Dois feijões Rá Rá. E bastante forte, por sinal. E com apenas um hit na cabeça dos inimigos, eu já venço de boas. Tranquilão. Nem editarei as lutas, porque está muito tranquilo mesmo. E aqui, antes de prosseguirmos, tem mais um puzzle do Buu. Deixa eu dopear com o Mário. Bem na quininha. Para não haver erro de cálculo. Pronto. O Buu está aqui. Vamos eletrocutar o Mário. Juntando peso suficiente para mover o Buu. Surge uma ponte ali do nada. Passaremos por ela. E aqui, quebramos. Encontramos uma abertura. Um buraquinho com o Mário diminuído. Mais uma questzinha aí. Dos topeiras. Evite os foguinhos, senão voltam ao local de partida. Quase me pegou ali. Cuidado com os pulos. São muito curtos. Tem mais? Só isso. Tem aqui. Que. Show. Parabéns. Que resultado maravilhoso. Isso merece um prêmio. Você conseguiu uma calça metálica. Uma porcaria. Poderíamos ter feito isso bem antes. Mais cedo do jogo. Enfim, aí está. Não é grande coisa. E bora. Acabamos por aqui. Bem rapidinho. Deixa eu voltar com o Mário normal. Agora sim. Vamos evoluir. Nossas marretas. Por aqui os inimigos voltam só se vocês entrarem no reino feijão, viu? Não sei o porquê disso. Eles não dão respawn. Onde abrimos antes com o Luigi passando energia naquela bola magnética ou algo do tipo. Evitando aqui esses caras chatos. Não estou a fim de enfrentá-los até porque não dropam nada. Dropam, mas muito difícil. Chegamos. Os irmãos lá. Os marretas. O que eles estão fazendo? Oh. Estavam lá tentando saber quem era. São os irmãos Mário. Chegaram no bom momento. Acabamos de desenvolver o novo método para reforçar martelos. Desejam que reforçamos os martelos de vocês de novo? Oh yeah. Nesse caso, reforçaremos os seus martelos com uma nova técnica. Pronto? Pronto. Começa o ritual ali. Muito esquisito. Nossa, nós fizemos um bom trabalho. Eles ficaram perfeitos. Agora estão mais resistentes. Você ganhou dois ultramartelos. O que quer dizer que nós conseguiremos agora quebrar as rochas pretas? Com esses martelos, deixarão qualquer rocha em pedaços. Nós nos esforçamos muito. Usem sempre esses martelos e cuide bem deles. Pode deixar. Muito obrigado. Não fala nada de interessante. A mesma coisa. E você? Também? Aqui já passamos. Aqui quebramos. E vamos a mais um minigame de adivinhações. Sou rocha-agulha e tenho um jogo para você. Tenho a sorte por somente 500 moedas. Tenho essa grana. Prontos para mostrarem seus melhores golpes? Sim, claro. Salvem antes, pessoal. Até porque eu não tenho dinheiro para ficar gastando em outras vezes mais por aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto, achamos. Vocês ganharam o PH1002. Em off, eu achei duas sacos de moedas com 800. Salvou. Agora poderão usar o novo ataque também nas batalhas. Muito bom. E agora para o nosso Luigi. Cadê? 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 Pergaminho 2. Pergaminho com segredos sobre martelos. Agora uma técnica com os martelos. E é a melhor de todas. Na minha humilde e singela opinião. Acabamos por aqui também. Não voltaremos mais. Última vez. Se quiserem salvar, fiquem à vontade. E deixa eu mostrar logo o que aprendemos. Vou mostrar na velocidade 1. Deixa eu dar fim em um deles. Tome. E aquela, né? Usar com êxito. Executar com perfeição. Porque aí conseguimos desbloquear o ataque avançado. Muito legal. Tome. Funciona melhor com vários inimigos em batalhas. Enfim. Só para mostrar mesmo. Bora. Beleza, pessoal. Estamos aqui na entrada das montanhas. Uauuá. Porque tem coisas a se coletar por aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar medalha lima mais mais. Esse ataque aí só funciona com os inimigos espiúdos, espiosos. Que seja. Pronto. Pronto. Simples assim. Próximo. Sai passando rodo. Vem cá, rapaz. Vem cá. Tem mais. Tem mais. Você. Você. Só isso. Chegamos. Vamos destruir essas rochas. Negras. Qual material será aquilo? Titânio? Metal escuro? É a mesma coisa. Lembram dessa parte? Pois é. Vamos quebrar aqui também. E temos acesso a essa topeira. Presa aí, né? Você está livre agora. E aqui o feijão. Parabéns. Resultado maravilhoso. Isso merece. Comemoração. Você conseguiu o fruto max. Deixa eu mostrar esse item porque é novo. Mais toda a vida ambos. Tá bom. Melhor do que nada. Próximo ponto agora. Teremos que subir montanha acima porque tem outro puzzle do Boo. O primeiro que encontramos no início ainda do nosso detonado. Fica logo aqui à esquerda. Subindo essas escadas. Tranquilão. Para que vocês possam estar acompanhando aí de boas. Passar energia para o Mario. E empurrar o boas. E assim surgindo mais uma vez uma ponte. Do nada. Temos acesso a essa parte aqui. Para subir apenas rapidamente as montanhas. É um atalho. Nada demais. E vamos roubar. Se tem que ficar mudando aqui é chato demais. Irrita às vezes. Pronto. Já estamos no topo da montanha. Rua-ruá. Rua-ruá. Rá-rá. Rê-rê-rê. Uma mistureba. É a tradução, né? Não iremos reclamar. Por aqui. Isso. É bem longe, né? Estão andando tranquilos. Eita. Nem precisava Ô, Luigi Cheguei Não fica pra trás não, cara Não arrisquei fazer isso, viu? Caso não tenha o costume Ok Nesta ponte Lembram, né? Com certeza Bem no início também do nosso detonado E aqui Também lembram Que tem uma Tataruga, sai daí Vaza, desapareça da minha frente E aqui Tem outra topeira Aham Me deu o meu prêmio Você conseguiu um cogumelo dourado Mais um, já conhecemos este item Bom, eu fiquei de pegar Apenas um feijão No caminho da trilha Da caverna das minas do velhote Fazerei um corte até lá Exatamente neste ponto Certo Feijão, ri ri Mais um aí Ok Só voltar normalmente Certo, pessoal Estamos em outra parte do mapa Do jogo Deixa eu mostrar aqui A nossa localização Indo para o aeroporto Beleza? E aqui do lado Tem duas rochas Você vai querer quebrá-las Para obter estes itens Cogumelo melhora E moedas Precisamos E aqui Mais um feijão Soterrado Beleza Apenas isso e nada mais E agora Iremos concluir mais um minigame Lembram lá das pinturas Que nós fizemos com as camisolas Para obter mais um fragmento de feijão estelar? Então Voltaremos mais uma vez Porque Como eu vou dizer Ele vai querer que nós pintemos várias outras camisolas Criar, inventar e reinventar Para seu estoque E no final de tudo Uma recompensa Ó, chegaram na hora perfeita Assim que comecei a vender minhas peças salpicadas E compraram todo o estoque E choveram pedidos Se tiverem tempo Eu gostaria de que me ajudassem a atingir mais peças Irei dizer o que desejo E vocês irão criar Se trabalharem com afinco Serão bem recompensados Mão da massa Deixa com nós Aqui poderão ver todas as peças que atingiram Quando encherem de novo todas as peças Ganharão algo ótimo Vamos lá então Boa sorte Obrigado Vamos encher o mar de água E aqui Como eu havia dito Vamos criar novas cores Novos designs Projetos Vamos usar a nossa criatividade Parece que tudo saiu bem Quando você inventa algo novo Ele fala isso E ali vai constar A nossa nova camisola Camiseta Aqui estão os seus salários E cada vez que acertamos Ele nos dá um prêmio No feijão rá Melhor do que nada Até o final Pode ter recompensa final E se vocês quiserem ver Todo o processo Vocês falam com ele de novo E aqui veremos o nosso progresso Então é isso pessoal Vamos inventar aí Que vocês peguem e façam seu esquema Vocês vão entender Quando eu completar Todo esse inventário O estoque dele No caso Então tá Pera aí Certo Concluí o último aqui Que faltava Camisola verde com bolinhas Vocês vão entender melhor agora Estão vendo? Cada fila ali Tem fileira Tem um estilo diferente Com bolinhas Listrada Quadriculada Quadriculada Xadrezada Que seja Vocês pegam o jeito rapidinho E com isso tudo Ganhamos calça Cossegácia É uma calça Tá Vamos me concentrar agora Em preparar a inauguração Da minha loja Nós veremos mais adiante Ok Deixe-me mostrar a vocês Nossa recompensa Calça Cossegácia Design do Excêntrico Cossegácio Aumenta nossa força Também Não Minto Nossa vida Desculpem 126 para 172 Porém Para mim Eu não preciso Caso Vocês necessitem Estiverem jogando Interessados Equipem Pronto Estamos aqui No cano de atalho De número 8 Em Laguna Atravessa Na praia Sim Na praia Porque no vídeo anterior Os indicaram a vir por aqui Já quebrei ali O acesso Para vocês entenderem O que quer dizer Aquela ranhura Daqui a pouco Tipo O local de colocar boeda Só que gigante Vamos encontrar o Crustácio É isso Vamos falar com ele Não vou zoinar nada Para substituir o feijão Se encontrarem algo bonito Enquanto viajam Tragonis Certo Lembra o que ele pede Depois que conseguimos O fragmento A força dele Que nós Levamos algo Para recompensar Tipo Substituir Algo em sua concha Porque ele depende disso Para sobreviver O coitado Então vamos conseguir Uma coisa bonita Para ele Porque Ele nos dará Uma recompensa Certo E fim de batalha Opa Nível 40 Show Vou querer aumentar Meu ataque Como eu disse Vida para mim Não é necessário Defesa também não Eu domino o jogo Então Tranquilo Depende de cada um Faça o que acharem melhor Critério de todos vocês Luigi também ataque Muito bom Você também Fim de batalha Eu havia dito Que tem uma listinha aqui Independente dos níveis Cada status Favorece Potuação maior Então por isso Que eu acerto A maioria das vezes Ou quase todas Enfim Esses caras Eu vou ignorar As batalhas São muito arrastadas E é difícil Que caia em cima Da cabeça deles Nadando Estamos no seu Abiatate Natural Beleza Estamos em outra parte Da praia Travessa a laguna Onde tem essas Coisas rolantes Trituradoras Vamos passar aqui Na maciota Muita calma nessa hora Pera aí pessoal Opa Tô passando E aqui tem que passar Ligeiro Esquentar o rabo Do Luigi aqui E se Ok Isso é ótimo Poderia colocar A minha Meu acessório Que dobra as moedas Não precisaremos Comprar mais nada Se não me engano Fim de batalha Agora aqueles caras ali Deixa eu colocar aqui Minha delia Lima mais mais No Mario Serve Coloquei a toa Tá bem Deixa eu mostrar aqui Mais uma vez O ataque É ciclônico Que eu quero Desbloquear Para o avançado Agora Nível 3 Velocidade Normal É assim Que se executa Com perfeição Com êxito No nível 3 Que é o rápido Para desbloquear No lento Você pode lutar Mil vezes Acertar mil vezes Que não vai desbloquear Ou se caso Desbloquear Demora um século Então sugiro Sempre na velocidade 3 Gasta menos força Thandem Mais hit Tudo mais Mais Muito legal Né Show de bola Vamos quebrar Essas rochas Aqui também Tem um cachorro chato Latindo aqui do lado Aqui temos um xarope E aqui Uma estrelinha Com guitarra Mano É isso E o óculos escuro E eu sou a famosa Estrela do rock Sei lá Estrela do mar Rapazes Vocês são os primeiros A virem aqui Desde que cheguei São os primeiros Clientes Em 365 dias O cara aqui Tá um ano Aqui Flash Flash O maluco Tá um ano Ali Uma estrela Como eu Que provém Do que há De melhor No mar Não pode brilhar Como se deve Em qualquer local Flash Flash Conhece Em algum lugar Onde uma estrela Como eu Possa brilhar Com os próprios Na verdade É que uma estrela Da minha qualidade Só reduziria Sobre uma árvore De natal Que custasse Ter uma árvore De natal No casco Conhece Um lugar Onde eu Posso brilhar Como mereço Leve-me apelar Veja o que Carrego Bagagem Deixe-me Entrar nelas E acompanhá-los Então conseguimos Estrelar Uma estrela do mar Rock Star É mole Estrela do mar E cantor de rock As ideias do jogo Tá bem Vamos levá-lo Até Custácio E com isso Receberemos Mais uma recompensa Mas antes Deixa eu pegar Esse feijão Que ficou Para trás Passei Batido Por ele E Poderemos Voltar Pessoal Por aqui Exatamente Quase me confundi Porque se For por cima Teremos que Passar Por aqueles Rolamentos Chato Que é melhor Sem grandes Complicações E tranquilo Também Os inimigos Todos foram Derrotados E aqui Direto Encontramos Custácio Isso Custácio Custácio Não posso ir Novo De Posso Colocar O lugar Do feijão Tá Estou Fazendo algo Em troca Do feijão Conseguiram Isso é Não pode Dizer É perfeito Para mim Isso Vai ficar Legal Vou roubar A cena É bom Contar Com vocês Ficou Felizão Né Que bom Hein Custácio Ficou Contente Pronto Esplendido Pegue Isso Do Engra O Gavelo Tó Trocando As vozes Todas Vai Assim Mesmo Alma Diante Essa Medalha Almadied Combinando Com aquele Equipamento Que ganhamos Lá do Consegácio Também aumenta Força Thandem Mas prefiro Ficar com a minha Medalha Brilhante Minha Medalha Selvagem Ah não Lá do Consegácio É Vida Que é Thandem Beleza Estamos aqui Nas Terras Ao Leste Do Castelo Cano De Atalho Número 6 Pessoal Hoje eu estou Um pouco Desanimadinho Mas vamos lá Vamos concluir O nosso vídeo A peteca Não pode cair Tem um tempo Litoral Do Reino Feijão Praia Para Surfista É aqui Mesmo Que queremos Desejam Cruzar o mar É impossível Ao menos Que tenha Uma prancha De surf Talvez Encontrem Algo Para colocar Na ranhura Obterá Uma prancha De surf Não temos Prancha Não Mas vai Diluído Mesmo Amasse O luído Aqui Nessa ranhura Tem uma seta Indicando Ali Ele achatará Tipo Uma prancha E vamos Surfar Em cima Dele Beleza Que alegria Beleza O controle É meio Duro Mas Tá bom Vamos parar Aqui O mar Irá Bombear Ele Ele volta Normal Tosco Segue o roteiro Enfim Aqui Tem um feijão Logo aqui Em cima Já avistei Vamos coletá-lo Lógico Mas um feijão Riri E aqui Também Nessas planícies Aqui Bem na pontinha Para não haver Erro de cálculo Olha Um bug Ali Bombinha Entrando Dentro Da planície Acontece Pronto É só isso Mesmo Vamos voltar Para o mar Achatando o luído Com uma Prancha Ele fica de cara Para a água Como assim Aqui pessoal Não se esqueça A cabeça Você volta lá atrás Onde tem Aquelas várias bombas Enfim Aqui tem os balões Com moedas E precisamos Tá Gastei todo nosso dinheiro Naquele minigame Lá de adivinhações Dos irmãos Martelos Lá E é meio esquisito Você dominar aqui Eu até treinei um pouco Antes de gravar o vídeo Mas estou um pouco Enferrujado nisso Aqui também É outra área Que você pode acessar Para voltar no mapa Nada demais Relaxem Se tivesse algo Com certeza O pai mostraria Deixa eu pegar Impulso aqui Isso Aqui também Não Só tem Predas aqui Por todo lado Show Vejamos Tem um minigame Aqui também Viu Uma dessas ilhas Aqui Isso Tem essa coisa esquisita Tem essa criatura O vídeo Agora o outro Eu criando um jogo Na ilha de cima Ficarei parado Aqui esperando O irmão dele Mais esquisito ainda Vai Luiz Enfia aí no estranho E vamos surfar Rapaz Legal demais As animações deles Pegando impulso Muito bom Aqui O irmão dele Eita Acabei de criar um jogo Querem jogar Comigo Vamos jogar Essa bagaça Querem ouvir As instruções Não Sendo assim Vamos lá Então É o seguinte Pessoal Vou jogar aqui E depois eu explico Como é que funciona Tem a seta se indicando Então Deixa eu fazer aqui Porque é meio Difícil E aí E aí E aí E aí E aí O esquema e o truque aqui é o seguinte, como funciona? Você cria o seu próprio recorte e aí você vai superando ele cada vez mais, vai ganhando os itens de recompensa. Muito bem deixa o resultado. Segundo os ocorridos, corridos 39. Vocês são realmente incríveis. Por que não tentam conseguir em menos de 38 segundos? Pegue, isso então é um prêmio. Tipo, nós fizemos ali tal tempo, né? Aí temos que superar, ultrapassar o nosso próprio tempo, recorde no caso, e ele nos recompensará com feijões e tudo mais. Se quiserem ficar aqui farmando, fique à vontade. Eu não quero. Estamos com 28 minutos de vídeo e vamos finalizar por aqui. Ah sim, tem um vórtex aqui. E com ele chegamos ao fundo do oceano, do mar, com feijões soterrados bem ao fundo mais ainda, com feijões ri ri, que são raros, né? Somente coaxando esses lugares exóticos. Tem esses caras aí que também querem lutar, não. Vão sair passando. Aqui é estranho, você não consegue ter acesso nadando normalmente. Porém, se você sair desta sala e retornar... Agora sim, parece que tem uma altitude maior, né? Entre uma sala e outra. É, siga o roteiro do jogo. E aqui... Ops, errei. Pronto. Se estrelinha eu quero derrotar. Ela é fácil. Tô na volta. Coraçãozinho, ó. Se pegar, é batalha, se não me engano. Aqui nada... Vem cá, rapaz. Eu te devendo uma surra. Ó, resistiu? Como ousa? Nossa, tô batendo, hein? Em relação a este jogo... 124, 196... É dano altíssimo. Não é um Final Fantasy da vida, mas... Serve. Essa música é muito legal. Faz um feijãozinho soterrado. Vem cá. Isso. Vou lutar com esses caras também. Let's go. Alula Metallica. Tome. Já fiz 500 moedas de ouro. Show. Fim de batalha. É isso. Acabamos de coletar os itens finais. Acho que sim. Vamos subir aqui. Para a superfície. Rapidinho. Pronto, pessoal. Este vídeo foi apenas por conta de coletar itens e upgrades ao salvar o jogo. Jogo salvo. E então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like. Para fortalecer o canal cada dia mais. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri